E aí, galera Master Day, beleza, galera Master Day? Bom, galera, hoje estamos completando aí oito anos de canal Oficina Master Day. Muito obrigado a toda a galera Master Day que está comigo aí esses oito anos. Obrigado mesmo, tá? Em especial aqui, estou no Rio de Janeiro. O cara quer agradecer, Sandro. Vem cá, Sandro. Ele falou na live ao vivo. Tem não, tem não, tem não. Pode vir. Aí, flaneguista. Ele falou no ao vivo que ia fazer o bolo aí, ó. A gente está no momento de lazer, né? Aí pode estar liberado a camisa do Flamengo, né? Aí pediu o quê? Pediu a esposa dele para fazer o bolo. Vem cá, Gazeta. Aqui, ó. Hoje, hoje. Não, vem aqui. Vem cá, vem cá. Não, você acha que você ia escapar? Gente do céu. Não, você vai escapar não, velho. Porque não tem como não. Olha, eu tenho que agradecer muito vocês aí por ter... Por nada. Por ter... Pra galera Master Day, Eu... Foi eles que idealizaram esse bolo aqui. Ao vivo lá. Tá? Eu quero agradecer a eles pessoalmente aqui. E se não fossem eles, Jamais ia ter esse bolo aí. É, então... É isso. Cantar o... Então, hoje eu vou cantar o parabéns aí. Vou estender demais, Porque senão você sabe como é que era. É terrível. Relaxa, cara. Não, obrigado. Não tem como agradecer de vocês aí de coração. Eu também sou vocês. Eu vou demorar oito anos de trabalho, Oito anos de luta, Oito anos de persistência, De conquista. Cada escrita é uma conquista. É verdade mesmo. Isso é verdade. Agradece todo mundo, Agradece ao pessoal do Instagram, né? Obrigado a todo mundo, O pessoal do Instagram, Todo mundo, Toda galera Master Day, Que me acompanha em todas as redes sociais aí. Não, foi... Você veio pro curso, né? Veio pro curso, Ah, presentão! Esqueci o presente do... E aí ele falou, Pô, hoje oito anos no canal. Eu falei, Graziella, faz o bolo, hein? Vamos. Graziella, Não pode passar em branco. O curso que ganhamos aqui, Pra galera Master Day, Eu ganhei esse curso, Ele utilizou esse curso também, galera. Vai, Essas informações que você vê aqui, Vai, Vocês também vão ganhar, Tá? Pelas informações. E... Obrigado, Sandra. Que isso, irmão. Obrigado mesmo. Ó, Pode seguir o Sandra aí, Nas redes sociais dele, Pode falar, Sandra aí, Que você merece de coração. Fala aí, Galera, Se inscreve no Instagram aí, No Instagram dele. Vamos bater parabéns, Só o Pedro que não pode bater parabéns. Sandro Carbolá, Sandro Carbolá. Valeu? O Instagram é Sandro Carbolá também, Valeu? Beleza. Bora, Vai. Vamos lá, então. Parabéns pra você, Nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Parabéns pra você, Nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Valeu, galera, Muitos anos de vida, Muito obrigado a todos, Obrigado mesmo de coração, Tá? Obrigado mesmo, Tchau. Parabéns pela conquista. Obrigado a senhora também. Que vem mais de 20 anos, Muitos anos de 30. Boa, Graziella. Obrigado mesmo, Tá de coração, Tá bom? Obrigado a senhora também. Obrigado, Muito obrigado mesmo. Galera, Obrigado, Muito obrigado, E tamo junto, Galera. Espero que seja mais 8 horas. Vai acompanhando aí, Que tem as postagens do curso. É, tem as postagens dos cursos, Tá bom? Obrigado a todos, Valeu, Até a próxima, Galera. Obrigado. Valeu.